Às 18 horas, lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, nós teremos a missa solene, em honra a Nossa Senhora Aparecida. Deve acabar por volta de 7 horas da noite e nós teremos uma procissão, que também é uma procissão a favor da vida. Nós iremos levar faixas, cartazes, manifestar a nossa ideia e o nosso posicionamento contrário à tentativa de aprovação do aborto no nosso país. Como a CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil já expressou através de nota pública, também os Bispos do Mato Grosso expressaram esta oposição, esta tentativa de implantar o aborto no Brasil. Nós também iremos fazer dessa procissão, em honra a Nossa Senhora Aparecida, uma procissão pró-vida. Chegando da comunidade até o Salão Paroquial, ali nós teremos a coroação de Nossa Senhora, a bênção final e logo após um delicioso jantar. E após este jantar, nós então teremos o show de prêmios em honra a Nossa Senhora Aparecida.